Aprenda a empreender sem dinheiro. Vou direto o assunto, tá? São três perguntas que você deve estar se fazendo e eu costumo recebê-las o tempo todo. Empreender sem dinheiro é possível? Primeira pergunta. É possível abrir um negócio sem dinheiro nenhum? Terceira. E se eu possuo dívidas? Como é que eu faço para seguir com o meu negócio? Primeiro ponto de partida, planejamento estratégico. Tenha um planejamento estratégico para tudo no seu negócio.